Oi meu povo, tudo bem hein? Bora para o nosso vídeo de domingo, nossa série entre amigas E hoje nós vamos contar sobre produtos que a gente comprou por algum motivo Qual foi esse motivo e se a gente se arrependeu ou não Então tem assim ó, comprei pela embalagem, comprei porque estava em promoção Comprei por conta de uma cor específica, a gente vai contar tudo isso Espero muito que você goste desse vídeo, já clica no gostei, compartilha esse vídeo com uma amiga que ama maquiagem E é isso, chega a te falar, bora começar Já vou começar com dois produtos na verdade, primeiro com a base da Rare Beauty Que eu confesso que eu comprei muito pela embalagem, eu achei a embalagem chique, diferente, minimalista E assim, eu queria alguma coisa da linha que tivesse essa embalagem No caso eu comprei várias coisas né, eu comprei a base, corretivo, para realmente testar E de todos os produtos que eu comprei da marca, o que eu menos uso é a base Já já te explico o porquê, porque antes eu preciso falar dessa esponja Que eu comprei, essa esponja de manga, eu esqueci qual que é a marca, mas não é da Dalla Comprei na 25 de março e estava super baratinha Então eu comprei porque estava super famosa a esponja de manga, um monte de gente falando E porque estava baratinha Mas assim, não gostei, não me adaptei a essa esponja, acabo assim, deixando ela de lado Eu vou experimentar da Dalla, que eu recebi, para ver se é diferente Mas essa daqui eu não curti muito, eu estou com a minha umedecida né, aqui E voltando a falar da base da Rare Beauty, a minha cor dela é a 310... 310... 310 W Eu acabo assim, não amando a textura, o acabamento que ela deixa na minha pele Eu acho que eu também não me adaptei assim muito bem Aí até esse estilo né, assim de base Ela não é uma base grossa, às vezes esse tipo de base né, de aplicador Deixa a base um pouco mais grosseira e tal Não é, ela é fina Mas sei lá, assim que eu aplico até fica bonito e tal Mas no decorrer do dia, vai ficando meio como se fosse ressecado Então eu não curti muito esse acabamento assim, que ela deixa principalmente ao longo do dia Então acabo me arrependendo um pouco né, de ter comprado É que assim, é o que eu falo, a maioria dos produtos, eu não me arrependo tanto Porque de alguma forma, eu testei, eu contei para vocês De alguma forma serviu como conteúdo né, então não me arrependo nesse sentido Aí ela tá assim, um tiquinho branca Branca não, mais clara né, tipo um tiquinho Mas ela vai ir se adaptando Então como tudo vira conteúdo, não me arrependo tanto Mas assim né, como uma consumidora, eu acabo me arrependendo um pouco sim Me conta se você já usou essa base, o que você achou O corretivo acaba que até eu tô usando mais o corretivo dela Tô gostando da cor dele também, tudo mais, mas a base Corretivo da Revlon Eu acho que nem vende mais Revlon né, não foi a Revlon que saiu do Brasil Que acabou, sei lá, já nem lembro mais o que aconteceu com a pobre Esse daqui eu comprei, eu lembro que eu comprei na farmácia, na cor 40 Eu comprei porque tava bem alta assim, tinham várias publicidades até dele e da base Mas o corretivo em si eu falo, gente, esse eu me arrependi Mais uma vez né, não me arrependo tanto porque serviu como conteúdo Embora que eu acho que eu nem cheguei a fazer resenha Eu acho que eu fiquei tão desgostosa dele, que eu nem fiz resenha dele Ele é assim ó, dessa embalagem, só que gente, ele é muito, 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 muito levinho Ao mesmo tempo que ele é levinho, ele é fino, mas não é tão fino assim, sabe? Por ele ser tão levinho, eu acho que ele teria que ser até um pouco mais fino Deixa eu tentar secar aqui um pouquinho, pra ver se aumenta né, um pouco aí a durabilidade Durabilidade, a cobertura né, dele Esse pincel da Real Techniques, que é o 242, eu comprei porque estava bombando na internet E eu não estava achando, é um pincel de aplicar corretivo E aí eu achei numa perfumaria, no Outlet Catarina E aí eu comprei, e ele eu não me arrependo, viu? Na verdade eu teria até mais de um dele, é porque ele não é barato Mas eu teria mais de um dele facilmente, porque olha, ele é macio Olha como ele foi fácil de espalhar o corretivo Ele não suga também muito o produto, ele encaixa aqui perfeitamente Ainda não tentei aplicar pó com ele aqui Mas por ele encaixar aqui ó, direitinho, eu acredito que ele vai aplicar muito bem Mas falando do corretivo, hoje ele até deu né, um pouco mais de cobertura Até porque eu deixei né, secar mais um pouquinho né e tal E porque eu já estou de base Espero que consiga reparar por aí, que eu ainda consigo ver aqui ó, a minha olheira Sendo que eu, gente eu nem tenho tanta olheira assim Agora até que eu estou com um pouquinho mais fundo aqui, um pouquinho mais de coloração né Está com um pouquinho mais de coloração minha olheira Mas não é tanto olheira assim pra ele não cobrir Tem que aplicar né, como vocês viram, mais quantidade Pra ele realmente cobrir né, um pouco mais E ele não foi um corretivo barato na época Então assim, a junção eu não curti muito Eu esperava assim, uma cobertura um pouquinho maior dele Sabe, média que fosse, não esperava realmente uma cobertura alta Porque não é a proposta E aí, pra não perder ele, eu estou usando ele pra ir pra academia Porque geralmente pra ir pra academia eu aplico só um pouquinho de corretivo na olheira Só que as vezes, tipo, se minha loira tiver, se minha orelha tiver... Orelha... Olheira... Ai misericórdia Se minha olheira tiver mais evidenciada Ele acaba não cobrindo tanto Eu consigo ver ó, minha olheira aqui Ó, gente, aqui a base já tá me deixando envelhecida É uma tristeza Blush Separei aqui esse blush da Essence do Rei Leão Esse aqui é o Maxi Blush Na cor 1 É isso? É isso, na cor 1 Comprei ele, gente, puramente pela embalagem Porque a embalagem é linda Tem o Simba aqui, eu amo o Rei Leão E ele realmente é um super blush, ó Um blush bem grandão E olha que lindo esse tom Então esse aqui foi um que, na verdade, me surpreendeu bastante Porque a cor dele é linda Então eu não me arrependi Ele é laranjinha E tem um pouquinho de brilho Olha que lindo que ele fica Ele não chega a ser cintilante Então o brilho dele não evidencia aqui os poros Não evidencia as texturas, né, da pele Deixa só realmente um leve glow Acredito que agora, aí, verão Eu vou usar bastante ele Eu acho ele muito cara de verão Olha que lindo que fica Lindíssimo E isso aqui eu acho que não vai acabar nunca, gente Porque isso aqui é muito grande Um iluminador E esse eu me arrependo de ter comprado Eu comprei pela embalagem Esse aqui eu comprei Não lembro se foi na Shein Eu acho que foi no AliExpress na época Olhando assim, na verdade, ela não é nada demais, né? Mas, olha dentro, gente Isso aqui me chamou muito a atenção Eu achei muito lindo E na mão, assim, eu lembro que a mocinha lá passava assim na mão E era super brilhante e tal Esse aqui é na cor 5 E aí tem essa parte aqui E essa outra aqui, ó São diferentes Tanto as cores Quanto também o brilho O brilho da carinha É um brilho mais cintilante E o brilho do restante É um brilho um pouco mais Flocadinho Aqui na mão é bem bonito Só que esse brilho flocadinho, gente Ele fica bonito nos olhos Mas com o iluminador Não é um tipo de textura Que eu gosto Porque é uma textura um pouco mais grossinha, ó Tá vendo? Esse daqui Ele já fica mais cintilante Consegue reparar aqui a diferença, ó? Desse pra esse daqui Então eu acabo usando Porque na verdade eu acabo usando nenhum Eu acabo não usando ele Mas antes eu usava mais esse lado cintilante Do que esse daqui Ó, eu vou passar aqui Esse mais grossinho pra você ver Não é feio Mas é realmente Olha isso, gente Como fica grosseiro É uma coisa meio carnaval, né? Não é o tipo de acabamento Que eu gosto Ai, gente Não gosto Ia passar aqui desse lado O outro lado O outro lado Ele também tem um pouquinho Assim de brilho esquisitinho Mais grossinho E até uns brilhos Meio prateados Mas tá vendo que não fica bonito Não sei como é que tá aparecendo aí Mas eu olhando aqui Pessoalmente Fica muito grosseiro Muito carnaval Muito prata Esse aqui, né? Esse lado bem prata Precisamos falar Sobre o pó da Karen Bacchini Comprei por ser rosa Porque estava super em alta Era um tom de pó De rosa, né? Que eu não tinha Então eu fiquei muito curiosa Pra experimentar E é daquele que Eu só não me arrependo Porque gerou conteúdo Mas eu preciso até falar mais Sobre ele pra vocês Porque eu não tô conseguindo mais usar ele Ele é assim, ó Super rosa Na verdade ele é até mais rosa Aí eu tô olhando Nem tá tão rosa assim, né? Mas ele é bem rosa Tipo um rosa danoninho Sabe assim? Ele é muito fininho Ele deixa assim Um efeito Photoshop na pele Mas o que que tava acontecendo Quando eu tava testando ele? Primeiro eu testei E eu gostei Não ficou esbranquiçado Na minha pele, né? E tudo mais Só que eu comecei a testar E eu comecei a reparar Que a base O meu rosto, na verdade Tava ficando escuro E eu estava achando Que eram as bases Porque eu estava testando Muitas bases Na mesma época Que eu tava testando o pó Conversando com o Jessica Make Com as meninas A Jessica falou assim Gente, esse pó da Karen Bacchini Tá me deixando laranja Aí eu falei Peraí, querida Pois é Foi que eu percebi Que realmente O que tava deixando Minha pele mais escurecida Não era a base Que tava, tipo Oxidando com o tempo Né? E tudo mais Era realmente O pó E eu comecei a testar Com bases que eu já Tô acostumada E aconteceu ali A mesma coisa Eu vou aplicar aqui Ó, com uma esponjinha Ó, como ele é bem Rosinha Parece que tira As texturas da pele, né? Ó Só que com algumas Das minhas bases Acabou fazendo Essa junção E ficando um pouco Mais alaranjado Eu não sei como Que ele vai se comportar Com essa base Da Rare Beauty Ainda não usei Essa junção Mas o que eu reparo É As minhas bases Que são bem quentes Com aquele subtom Bem quente Quando junta com ele Aí fica mais Alaranjado Sabe? Ele dá uma Uma escurecida Assim Na base E teoricamente Esse pó Era até pra dar Uma certa iluminada Com esse daqui Por enquanto Eu não tô sentindo isso Porque essa base Ela não é tão quente E ela também tá Um pouquinho mais clara, né? Só que eu tô reparando aqui Ó Olha isso Ele voltou um pouco Também com a minha olheira Porque como eu disse Ele é um pouquinho Mais escuro, né? Digamos assim Então ele voltou Um pouquinho com a minha olheira Me conta se você Experimentou esse pó Me conta se Ainda, né? Gostaria de um vídeo Mais completo dele Pra eu te mostrar O que acontece Com algumas bases Mas como eu disse Não são com todas As bases que acontece isso Na sobrancelha Eu trouxe aqui Essa máscara Da Candice Berenice Que na época eu comprei Por conta do meu curso De automaquiagem Porque no meu curso De automaquiagem Eu decidi usar Só produtos nacionais Até pra ser mais fácil Né? E pra você Só que eu não tinha Nenhuma máscara De cor Que preenchesse também A sobrancelha Nacional E aí eu vi muita gente Falando dessa Da Candice Berenice E eu falei Vou comprar Pra testar E ver se eu consigo Indicar pras meninas Né? Ver se realmente vai ser bom Porque eu gostava muito Da Huda Beauty Então assim Não é nem de fácil acesso Aqui no mercado Porque não vende Huda Beauty aqui Então eu comprei ela Nesse sentido Por conta do curso E eu amei Essa máscara Pra ela assim Ser perfeita A cor poderia ser Um pouquinho diferente Mas tudo bem Essa aqui é a cor Escurete E ela é um pouco Mais acinzentada Na minha sobrancelha No final Ela dá certo Mas eu uso muito ela Eu uso muito no dia a dia Eu sinto que ela preenche Ao mesmo tempo Que dá um volume Dá uma penteada Né? Também E olha só Como ela já dá Uma preenchida Aí às vezes eu aplico Mais um pouquinho Onde eu tenho Um pouco mais de falinha E olha só Aquela falha que eu tinha aqui Já deu uma boa preenchida Eu gosto muito Desse tipo de máscara A minha gente Tá caquética E já tá acabando Inclusive Eu deixei de usar A minha da Huda E tô usando muito Essa daqui Me conta também Se você já usou O que você achou Se também funcionou Com a sua sobrancelha Nos olhos Eu peguei a paleta Da Mariana Saad E gente Na época Essa é a 12 shades Na época Eu comprei Puramente Eu acho que muita gente Na verdade Por conta dessa sombra aqui Que é a Electric Que é uma sombra diferentona Olha que linda E assim Não me arrependo De ter comprado ela Já usei bastante Mas não tanto Quanto eu imaginava Que eu fosse usar E acaba que é isso Hoje eu quase não uso Mas assim É uma paleta muito boa Só que a outra dela Eu usei muito mais Vou até usar aqui Essa sombra Olha isso É uma sombra Meio holográfica Na época Isso aqui Quase não tinha Paleta nenhuma Na verdade até hoje Não é tão fácil Assim de achar Mas pra época Então era ainda mais difícil Olha que linda Eu preciso lembrar também De usar mais ela Olha isso Super brilhosa Me conta se você tem Essa paleta Se você usou muito Se não usou Eu vou pegar Esse tomzinho aqui De roxo Eu lembro que eu usava Muito essa aqui Esse tom de rosado Aqui é muito lindo Vou aplicar ele aqui Esfumando no canto externo Aqui não é um tutorial Né gente É mais assim Pra usar Pra vocês terem uma noção De como que fica Os produtos na pele O porquê que eu gostei Ou porquê que eu não gostei É só pra dar uma Finalidade aqui Pincelzão Fofinho E olha isso Rapidinho A gente já faz aqui Uma make Nossa A pele Eu tô sentindo muito seca Porque eu não apliquei bruma Vou começar com esse lápis labial Da Anastasia Esse aqui é na cor Rose Wood Esse aqui eu comprei Na promoção E eu comprei por conta disso Porque eu nunca tinha ouvido Ninguém falar sobre ele Nem da cor Nem do lápis Nem de nada Gente eu amei Essa cor inclusive É lindíssima Eu consigo usar com muitas cores De batom Sabe? É bem pigmentado É fácil de aplicar Ele desliza Ele dura muito também Nos meus lábios E como eu disse Essa cor Eu achei perfeita Ela é tipo um Vinho meio marrom Combina tanto com os tons Mais nudes Com cores mais vibrantes Combina com tudo Olha que lindo que fica Agora Esse produto aqui Da Fancy Beauty Esse eu me arrependo Um pouquinho de ter comprado Talvez também me arrependo Um pouco da cor Que eu escolhi Esse aqui É na cor My Tape 01 Mas É daquele produto Como se fosse Um lip tint Vai Tipo isso Ele pigmenta Os lábios Tinham várias cores A embalagem é lindíssima Acho que eu comprei muito também Pela embalagem Pela proposta Também E eu falei assim Cara Eu tenho muito Desse estilo Assim De batom Mas Coralzinho Quero comprar Uma cor diferente Foi que eu comprei essa Só que ela é Tipo rosão Desde quando eu uso Isso daqui Porque isso aqui É um tipo de produto Para eu usar no dia a dia Não é muito pensar em tutorial É mais para o meu dia a dia Desde quando eu uso isso aqui No meu dia a dia Eu não uso Então por que Que eu fiz isso Gente Ai olha Aliás ficou lindo Com esse Com esse lápis Só que acaba que esse tom É muito forte No meu dia a dia Eu acabo usando cores Muito mais clarinhas Sabe Então acho que eu me arrependo mais Pela cor em si Porque o produto é bom E ai fala Que Ele vai pigmentando Os lábios Tem gente até que usa assim Você aplica Depois você tira o excesso Para deixar só aquele pigmento Nos lábios Para mim eu confesso Que não faz muito sentido isso Então eu gosto de aplicar E vou deixando E conforme vai saindo Esse brilho Mais Vai realmente deixando Só aquele pigmento Nos lábios Então eu costumo Usar assim Só que eu não uso Tanto por conta da cor Produtos aqui Nada com nada Mas me conta O que você achou Me conta se já experimentou Alguns desses produtos Que eu mostrei Se você gostou Se você não gostou Bora lá agora Então no canal das meninas Para conferir os vídeos Delas também Espero muito que você tenha gostado Super beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau